Sou o Pedro HMC, esse é o Deu na Semana, um jornal com as notícias que você não viu porque provavelmente já estava ocupado no Halloween, vendo a foto que o Federico De Vito postou. Se não viu, já já eu mostro aqui hoje em Deu na Semana, porque a gente vai mostrar as melhores fantasias e montações gays de Halloween. E no close certo tem o primeiro ator trans a protagonizar uma série brasileira, Cidades do Japão, e um terceiro close certo que eu vou te falar que eu vou dar a contra gosto pro governador de São Paulo. No close errado, o Centro-Oeste tem o primeiro vereador brasileiro caçado por homofobia. No Além do Arco-Íris, esse que é o único quadro que eu desejo que demore sempre pra voltar no Deu na Semana, tivemos três perdas pra comunidade LGBT nesses últimos dias. No Bem-Vindo ao Vale tem um ícone da nossa infância, e no Momento Tô Úmida tem um ex-goleiro e atual OnlyFans, e o André Gonçalves, que mostrou tudo e mais um pouco lá na Fazenda. No último dia 31 de outubro, teve o que? Halloween, e difícil, né? Alguém melhor que LGBTs pra pensar nas fantasias e montações pra essa data, né? Bora conferir aí algumas das melhores. Teve a Maíra Medeiros perfeita nessa montação de Britney 2023. Maíra, maravilhosa, te amo. Você só não tá melhor do que você tava em Londres comigo, vestida de Sport Spice. Mas aí ok, suspeito pra falar. Teve também essa outra gay aí que se vestiu de Lady Gaga na campanha da Pfizer pelo medicamento de enxaqueca lá, que a Lady Gaga fez uma campanha. Ela ficou igualzinha, olha isso. Teve também essa lésbica aí de Lana Del Rey trabalhando na casa de Wofford. Teve também esse outro gay vestido de Rainer Rap na campanha da Sweetgreen, e esse aí que se juntou com uma amiga pra fazer uma fantasia coletiva de Halloween. É, tão fantasiado de Bob the Drag Queen e Peppermint na live do Instagram. São muitas camadas aí, né? Curiosamente, quase sem fantasia, um boy que deixou muita gente aí com fantasias e roubou a cena no feed de muita gente no Halloween. Foi Federico DeVito, que deixou a internet em pânico. Olha aí por quê. O ator Benjamin, de 24 anos, primeiro homem trans, protagonista de uma série brasileira, BA, o Fundo Está Morto, da HBO, falou em entrevista ao portal Gay Blog sobre sua participação na série. É uma distopia, mas é uma distopia próxima. É muito difícil de fazer audiovisual no Brasil e, de certa forma, é uma resistência. Estamos falando de algo que vai muito contra a ditadura, repressão, contra preconceitos. É importante nomear, é contra a LGBTfobia e contra o racismo. Já fica a dica aí pra quem quiser assistir do Gay Blog. E também pra quem quiser ouvir, eles também divulgaram um novo clipe dele. Sinto muito que já tá disponível no YouTube e no Spotify pra quem quiser ouvir. E segundo o portal Guia Gay, cada vez mais cidades japonesas têm aprovado leis que proíbem tirar a LGBT do armário sem o seu consentimento no país. Já são 26 municípios lá do Japão que discutem ou aprovaram leis nesse sentido. O despertar do país pra essa questão vem se dando desde 2015, quando repercutiu horrores no país pela história de um estudante de pós-graduação que se suicidou depois de ter revelado a sua orientação sexual. A sua cidade, Kunitashi, foi a primeira do país a aprovar a lei contra o out-inforçado. Curioso é que até hoje o Japão não tem direitos básicos LGBTs. Como o casamento, a adoção, nem a LGBTfobia é criminalizada. Até quando, né? E agora uma notícia que, sinceramente, não é fácil pra mim. Dá por se tratar de um espectro político pelo qual eu não nutro a menor identificação, principalmente por vir de alguém que já se aliou ao Bolsonaro e que ainda em 2023 faz acenos ao bolsonarismo. Mas, dentro do possível, acho que deu na semana, tem que ser imparcial e reconhecer quando tem algum acerto, alguma fala acertada, né? Pelo menos, vamos dizer assim. Vamos lá. Na última segunda-feira, em uma coletiva de imprensa sobre o atentado na escola estadual Sapopemba, na zona leste da cidade de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas disse A gente tem que combater o bullying, tem que combater a homofobia. Depois de uma situação dessa, você chega à conclusão de que ainda não somos capazes. Pra quem não sabe, o advogado aí do adolescente Antônio Ed afirmou que o estudante sofria de maneira corriqueira ataques homofóbicos de outros estudantes. Resta agora ao governador Tarcísio mostrar que seu discurso vai além da fala. Eu quero ver na prática quais medidas vão ser implementadas contra a homofobia. Lembrando que todo o espectro aí da direita política, os conservadores, sempre se colocaram totalmente contra qualquer tentativa de inclusão, de educação anti-homofobia nas escolas. E vale lembrar que, segundo a própria Unesco, a homofobia e a transfobia são uma das principais causas da evasão escolar no Brasil. O vereador Claudio Omar Brown teve seu mandato cassado pela Câmara de Vereadores lá da cidade de Porto dos Gaúchos, que fica em Mato Grosso. A razão? Homofobia. Nove vereadores, seis foram a favor da sua cassação. Isso porque ele proferiu xingamentos homofóbicos contra o líder, o presidente da casa, da Câmara dos Vereadores. O vereador Leandro Budik, do MDB, que chegou a ser referido, né, conforme esse homofóbico falou aí, ele disse que não gosta de viado. Que absurdo. O que mais me surpreende, mais que o vereador, é quem vota nessa gente. Nos deixou no último dia 30 de outubro o artista carioca Lorna Washington, mas as pioneiras na cena LGBTQIA+, brasileira, seu talento ao performar e atuar, a renderam o apelido de Fernanda Montenegro das Dregs. E teve seu paredeiro encontrado, infelizmente, já sem vida, o ator e modelo Ricardo César Merini. Ele estava desaparecido desde o dia 21, quando foi visto pela última vez no bairro da Bela Vista, em São Paulo. A polícia agora segue as investigações para saber exatamente a causa do falecimento. Faleceu o ativista LGBT norte-americano Andrew Lundsen. Aos 82 anos, ele tinha pouco mais de 20, quando começou a lutar pelos direitos LGBT na década de 60, quando criou o grupo Gay Liberation Front, fundamental desde o Stonewall, e até hoje, na luta e conquista dos direitos LGBT na América do Norte e no mundo, cumpriu uma missão belíssima. Muito obrigado, Andrew. O ator Cássio Escapim, que deu vida ao inesquecível Nino do Castelo Rá-Tim-Bum, embora não tenha saído do armário, porque, como ele mesmo disse, sempre esteve fora dele, falou pela primeira vez sobre a sua sexualidade em uma entrevista ao UOL, sobre ser gay e sua relação com o ativismo LGBT. Ele disse, participei das primeiras paradas gays, não tenho nada a esconder, nunca senti a necessidade de erguer uma bandeira, porque eu estava lá desde o início. E a roupa do Nino já era uma bandeira, né? Quando tudo começou a crescer, se tornar um grande evento, preferi me afastar um pouco. Decidi, vou ficar quietinho, deixa a vida seguir seu curso. Miguel Guerreiro, ex-goleiro espanhol e ex-participante de reality, Ilha das Tentações, mostrou que pendurou as chuteiras, mas continua jogando um bolão aí. Isso porque ele estreou sua conta no OnlyFans. Vamos ver aí algumas imagens que a gente pode mostrar aqui. Ele falou que o mundo digital ofereceu uma oportunidade de monetizar sua imagem, que o futebol não motivava mais. Quem está motivado agora é a galera que está assinando o Only dele, né? Mesmo confinado em A Fazenda, o ator André Gonçalves causou na web. Isso porque ele esqueceu que tinha dormido pelado e levantou, saiu da cama aí, desse jeito. E ele só percebeu depois. Os vídeos do momento já tomaram a internet, até o ADM das contas do André, lá da Fazenda, né? Brincou com a situação, dizendo que como o ADM não sabe como lidar com o seu peão mostrando o seu bastão de beisebol. Deixa que a gente lida aqui, né? Qual o mal também, né, galera? Aqui vocês podem ver essas imagens devidamente censuradas, mas já sabem por onde encontrar, né? Por aí, quem quiser. Esse foi mais um Deu na Semana. Curtiu? O segundo dessa temporada nova, desde a volta do Põe na Roda. Não esquece de deixar aqui embaixo o seu joinha. Ajuda muito o canal. Vai comentando o que você acha das notícias, qual que é a sua opinião. Se não estiver inscrito no canal, se inscreve ativando o sininho pra receber sempre as notificações. E não se esquecem, galera, quem quiser, quem puder, participar do clube de membros do Põe na Roda e não puder, não faz mal. Mas quem puder e quiser, fica à vontade, né? Ajuda o canal aí a se manter, existir, recebendo benefícios em troca de acordo com a categoria que você quiser, que você puder. E não se esquece de assistir o Põe na Roda Cast, o podcast dessa última semana aí que foi com a Pepita. A gente bateu um papo incrível sobre maternidade trans, ela ser rainha de bateria, mais um monte de assunto. Essa mulher aí que, cada vez que abre a boca, é uma lição, né? Eu amo. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.